Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura É realmente um truto só, mas vamos lá Uou Sabe, o Shunifun acabou de chegar aí Uou Ok, ó, isso aqui é uma ideia legal Até é uma ideia legal, ó É um cara de fase decente, é? É, falecido demais, né E agora eu pensei que ele tirou minha arma Ah Oh Depois eu peguei o tanque Uou Notarizando Foi a Mega Min Day on the Limelight Ok Isso foi um pouquinho babaca Eu tô muito feinado aqui Teste o máximo de habilidade agora Mas uma Mega Legal pra dar uma inovada nesses chefes E eu voltei lá pro começo, né? Ah E aí E aí Se inscreva no canal E aí E aí Cara, tem 70 coisas aqui, tem que me preocupar O míssel tá ligado Com a porcaria do co-jelo As porcaria da serrinha Oh, beleza Eu não esteja queimando aqui Se eu remover, basta remover o inimigo Na weapon block É verdade, né? Quer pegar, né? Exato, é deixar mais prático, né? Apesar que eu achei também Se ele colocar mais desafio em relação a ter aquelas cercas Deixa eu ter a atenção, né? Apesar que você acha que é uma melhor, né? A... 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 Ah, eu sei muito disso, cara. Eu não vou me arriscar, apesar que a gente não daria, mesmo que resolvesse essa parte desses carinha jogando fogo, ainda não daria como resolver a parte da cerca, sabe, pra poder criar um desafio extra. Olha só, quase ele ter spawnado o escudo de flor da minha cara. Fiz a minha fase D3. Ah, boa! Boa mesmo. Chora aí. O nick do criador. E por hoje é só, e se gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar o que acharam e compartilhar com quem gosta de Mega Man Maker. Estão tendo vídeo de Mega Man Maker toda segunda, quarta e sexta, ao meio-dia. Esses dias eu estou gravando lá no meu canal no Twitch, então se vocês irem ver o vídeo já direto ao vivo, na hora que eu gravo, chequem lá também. Estão fazendo lives lá pelas quartas-feiras e outros dias da semana. E também tem live aqui no YouTube às terças e quintas. E se quiser ver os três episódios da série, vou checar a playlist que está aí no final. E se quiser ver outras formas de ajudar esse canal também, checa o link do padrinho ou clica no botão de se tornar membro. E com dois, três reais, isso ajuda muito a manter esse canal. E se você não puder, deixa seu like, deixa seu comentário, que só isso já me ajuda bastante a dar engajamento no vídeo. Comenta, deixa seu like e compartilha, que isso já vale muito. Mas fim por hoje só, falo pra vocês, um abração, até a próxima, tchau!